Eu estou na Otex, a primeira edição aqui nos pavilhões de exposições do São Paulo Expo. Você quer novidade no setor de hospitalidade? Vem comigo! Eu estou aqui com o Júlio, ele vai falar pra mim sobre a tecnologia que ele está trazendo e que pode resolver todos os seus problemas, tanto de água quanto de luz. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, muito prazer aí, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Júlio Ferreira, sou o CEO da empresa MDF Technologies, são 25 anos de mercado, uma empresa com 18 linhas de produto, entre elas a Kinootex, nós estamos trazendo a parte de automação para a rede hoteleira, para melhorar a experiência do usuário. Então o pessoal acabou nos solicitando uma experiência de automação com interatividade. Então a pessoa, quando ela entra no quarto, ela fala, modo cinema, o quarto fecha, e lá na cozinha vai aparecer Júlio, quarto mil e modo cinema. Leva uma pipoca e um Guaraná para o Júlio? E também você pode fazer o modo amor. Isso, aí o modo romance, vai avisar que o casal está em modo romance, 50% de luz, música romântica e daqui a pouquinho, tindom. Isso aí tudo controlado pela Alexa, não é isso? Isso, pela Alexa com assistente virtual, e nós estamos desenvolvendo também uma nova assistente virtual com IA, que ela vai ter um aprendizado do seu comportamento. Então se você estiver em São Paulo, no quarto, consumir os nossos serviços, ela vai guardar no mindset dela toda a sua dinâmica e daquilo que você gosta, de teatro, exposição de carro. Se você estiver em Orlando, em algum hotel com os nossos sistemas, ela vai entender que você está em Orlando, e vai falar, Júlio, você está em Orlando? Eu já estou buscando os nossos sistemas na região, churrascaria, exposição de carros e teatro, e vou devolver para você o nosso WhatsApp, horários, dias e assim, afins. Bom, isso é um tipo de tecnologia que você não vê em qualquer lugar. Olha, a MDF Tecnológica traz o melhor para o seu hotel. E também Erbina Embi, não é isso? Isso, tudo. Então assim, o nosso sistema de automação não é válido só para o ramo hoteleiro, mas desde casa, empresa, hospitais, tudo que for possível de automação, nós estamos entregando esse serviço, além de medidores de água, tensão, medidor de gás. Então é um universo completo, um ecossistema que realmente você vai se maravilhar. E você pode alocar isso também no alarme, não é isso? Sim, sim. Você pode fazer todo um tipo de integração que for permissível de sistemas. Hoje, com a abertura das APIs e integrações, ficou muito fácil essa interconexão entre os sistemas pelo mundo. Ô Júlio, para eu saber um pouco mais da sua empresa, onde que eu tenho que entrar? Onde eu encontro vocês? Dá o endereço para a gente colocar aqui embaixo, ou um site, ou WhatsApp, o que você quiser. Nós estamos hoje aí no TikTok, lá como MDF Technology, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e nosso website também, www.mdftecnology.com.br. Então nós estamos sediados em São Paulo, Barueri Alphaville, e uma unidade de negócio na Flórida, Orlando. Bom, eu estive aqui com o Júlio, na MDF Tecnológica, aqui nessa primeira edição da Otex, aqui nos pavilhões de exposições do São Paulo Expo. Eu sou o Eder Triton, para a Build Show TV. E aí, gostou das novidades dessa Otex, primeira edição aqui nos pavilhões do São Paulo Expo, que a Build Show TV trouxe para você? Se gostou, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Eder Triton, para a Build Show TV. E aí 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 E aí